Oi gente! No vídeo de hoje eu trago uma hidratação caseira aí para os nossos cabelos cacheados, crespos, ondulados, lisos, alisados, enfim, para todos os tipos de cabelo. É uma hidratação que promete dar muito brilho, muita maciez para o cabelo, vai devolver aí realmente a hidratação que os nossos fios precisam. E é uma receitinha caseira, né? Que eu sei que vocês amam e eu também amo, eu já estava com muita saudade de trazer uma hidratação caseira aqui para o canal. Estou trazendo vários vídeos testando produtos diferentes, fazendo rotinas diferentes, fazendo spa day, né? Uma rotina completa, cuidando do cabelo, da pele, do corpo, enfim. Mas hoje eu decidi trazer uma hidratação de mamão para o cabelo, gente. Eu vou testar aqui junto com vocês, tá? É a primeira vez que eu estou fazendo, mas pelo que eu vi é uma hidratação bem power aí, bem eficaz para os nossos cabelos. E eu realmente estou precisando muito de algo mais hidratante mesmo, sabe? Que vai fazer aquela reposição hídrica e deixar o cabelo... Nossa, reposição hídrica. E vai deixar o cabelo aí mais macio, mais brilhante. Então é isso, bora lá! Estou aqui, né? No nosso querido coque. Vou tirar ele aqui só para mostrar para vocês como que está o cabelo. O meu cabelo, eu estou sentindo que ele está meio opaco, sabe? Por isso que eu quero fazer uma hidratação para ver se dá mais brilho, assim, mais maciez. Se tem uma coisa que o meu cabelo está, hoje, é embaraçado, viu? Ele está mais opaco. E aqui, ó, nessa parte do topo da cabeça, ele está mais embaraçado mesmo, sabe? A mão está mais... Chega trava aqui. Aí eu estava pensando, né, no que eu ia fazer de hidratação caseira. Eu estava querendo há muito tempo testar uma hidratação de beterraba, mas aí não tinha beterraba aqui em casa. Aí eu fui vasculhar e ver o que que tinha de fruta, de legume, de verdura, de coisa assim que dava para passar no cabelo. Aí eu vi que tinha mamão. Aí eu falei, hum, acho que mamão pode dar certo. Eu já vi máscaras, né? Máscaras industrializadas mesmo, de marcas, de mamão. Como tem mamão aqui na geladeira, acho que eu vou fazer uma hidratação caseira. Aí eu vou mostrar para vocês aí o passo a passo de como fazer para ficar com uma textura legal aí para aplicar no cabelo. Então, bora lá! Então, vamos lá. Eu vou começar adicionando aqui o mamão. Ó, eu já tirei a semente dele. Aí eu vou pegando aqui uma quantidade que eu acho que vai ser suficiente para o meu cabelo. Nossa, gente, eu amo mamão. Tô com vontade de comer. Aí eu vou adicionar também leite de coco. Vou colocar pouco, depois se precisar adicionar mais leite de coco ou adicionar mais mamão, eu vou vendo e vou falando aí com vocês. E vou adicionar também um pouco de mel. Aí agora eu vou pegar o meu mixer e vou bater isso tudo. Por isso que eu já coloquei nesse recipiente. O mixer que eu uso é esse daqui da Filco. Ele é super prático. Gente, sério, foi uma das melhores coisas que eu comprei. Que eu faço bastante batida, shake, com whey e tal. Para não ficar usando sempre o liquidificador, sujando o liquidificador com essas coisinhas mais simples do dia a dia, eu uso o mixer. Aí é bem prático, ó. A gente solta aqui e lava essa parte, lava esse copo. Enfim, é ótimo. Tem de várias marcas. Pra mim foi algo que realmente valeu a pena, sabe? E aí pra bater essas misturinhas caseiras de cabelo também é super prático. Ó, prontinho. Ficou com uma consistência de creminho mesmo, ó. Ai, gente, isso é muito prático. Agora eu vou colocar no outro recipiente, adicionar uma máscara de tratamento pra finalizar essa misturinha. Vou adicionar aqui nesse recipiente um pouco de uma máscara de tratamento pra ajudar a deixar essa misturinha mais firme, sabe? Então eu escolhi essa máscara aqui da Soul Power, que é uma máscara voltada pra hidratação mesmo. É a Soul Mask. Eu escolhi ela porque ela tem uma consistência mais firme, ó. Ela é bem durinha pra ajudar a deixar a misturinha do mamão mais firme, sabe? Pra ficar mais prático na hora de aplicar no cabelo. Agora eu vou colocando aqui a nossa batida de mamão e vou mexer bem. Pronto, bora aplicar. Ó, acabei de lavar o meu cabelo normalmente com shampoo. E uma coisa que eu fiz também, gente, foi usar novamente o mixer pra deixar a misturinha com uma consistência ainda melhor. Porque quando eu adicionei a máscara, pelo fato da máscara ser muito consistente e a misturinha tá um pouquinho mais rala do que a máscara, acabou ficando uns pedacinhos assim de máscara, sabe? Aí eu fui e usei o mixer de novo. E aí ficou com uma consistência, gente. Perfeito, olha só. O cheiro, gente, tá muito, muito bom. Dá vontade de comer. Só não posso comer agora porque eu adicionei a máscara, né? Mas antes dava pra comer. Ficou com uma cor bem bonita também. Vou desembaraçar o meu cabelo antes. E aí vou aplicando a misturinha. Nossa, tá assim perfeita pra aplicar. Ai, que cheiro bom. Nossa. Já sinto uma maciez. Muito boa aqui no cabelo. Tipo, eu aplico e o cabelo desliza, sabe? Vamos lá então pros benefícios do mamão, né? O mamão é uma fruta que tem várias vitaminas e minerais, né? Que auxiliam aí na nossa saúde. Então também não adianta só passar o mamão no cabelo. Faz bem você comer também, né? Comer mamão com canela, mamão com aveia. Enfim, porque faz bem pra nossa saúde no geral, né? Mas pra questão do cabelo, como tem várias vitaminas e minerais, quando a gente aplica no cabelo, ajuda aí na hidratação, né? No rejuvenescimento também do fio. Tem vitaminas A, vitaminas do complexo B, vitaminas C e também minerais. Então é algo aí que vai auxiliar bastante nos cuidados do nosso cabelo. Eu tô com vontade de fazer uma máscara facial de mamão. Eu vou ver aqui, depois que eu terminar de aplicar, a gente pode fazer também uma misturinha pro rosto, que tal? Eu tô viciada nas máscaras faciais. Mas é porque eu acho que vai ser uma máscara, assim, bem hidratante, sabe? Vai dar aquele vício pra pele. Já tô aqui imaginando o que eu vou misturar nessa máscara. Ah, e aí eu adicionei também o leite de coco, né? O leite de coco, ele é hidratante e também nutritivo, por causa da gordura boa, né? Que tem no leite de coco. E adicionei também o mel. O mel é hidratante, ele ajuda a dar aquela desmaiada no cabelo e tal. Eu gosto muito do mel. E foi bom adicionar o mel e o leite de coco, mesmo que tenha sido só um pouquinho. Pra ajudar na consistência também do mamão, né? Pra na hora que eu fosse bater com o mixer, ficasse com uma consistência melhor. Então, se você não tiver, sei lá, leite de coco e mel aí, você pode adicionar azeite de oliva, creme de leite, óleo de coco. Ou simplesmente adicionar uma máscara de tratamento mesmo. E claro, né? Se você não tiver o mixer, você pode usar o liquidificador normal. É só porque o mixer é bem mais prático e como é uma quantidade pequena, né? Às vezes pra bater no liquidificador fica mais difícil. Gente, sério, o que eu tô sentindo de maciez aqui, não dá pra explicar. Olha só o brilho que tá ficando o cabelo. Sério, gente, eu já tô amando antes mesmo de ver o resultado final. Eu só acho que eu fiz pouco. Não tá rendendo aqui, gente. Meu cabelo tá sugando muito. Poderia ter feito um pouco mais. Porque como meu cabelo tá crescendo também, né? Eu esqueço desse detalhe, que aí é mais cabelo. Mas aí, vamos ver se vai dar aqui esse tanto que eu fiz. Prontinho. Apliquei aqui em todo o cabelo. Vou fazer um coque baixo. Vou colocar a toquinha. E realmente, eu quero fazer uma máscara facial de mamão. Então vou aproveitar quanta máscara tá agindo no cabelo pra fazer a máscara do rosto. Então, bora lá fazer essa misturinha. Vamos lá, vou adicionar aqui essa quantidade de mamão. Peraí que eu vou colocar mais um pouquinho, ó. Aí, eu vou pegar esse Nivea Creme que eu tenho aqui. Que é um creme hidratante bem consistente, ó. Ele tem uma textura, assim, bem amanteigada. Aí, eu vou adicionar aqui umas duas colheres. Foram umas duas, três colheres, ó. Essa quantidade aqui. Agora, eu vou bater com o mixer. Cue, cue, cue. Gente, é muito pouco. É pouca coisa pro mixer bater. Não dá certo. Eu vou ver o que eu invento aqui e já volto. Vou adicionar mais mamão. Vai dar bastante máscara. Mas aí, eu vou tacar isso no rosto da minha mãe, da minha irmã. Aí, eu vou adicionar esse hidratante aqui da Profuse. É um hidratante corporal e facial. E aí, ele é grande. E ele tem uma textura mais fluida. Então, eu vou conseguir adicionar uma maior quantidade aqui pra ver se ajuda na hora que for bater. Vamos lá. Vou adicionar mais Nivea Creme, que ele é mais consistente. Ah, eu não desisto nunca, gente. Ficou isso daí que vocês viram. Ficou com uma consistência média. Ficou nem tão rala, mas também não ficou tão consistente quanto uma máscara normal, assim, sabe? Que a gente compra. Eu não sei. Eu acho que não valeu a pena, assim, pela questão do trabalho. Vamos ver quando a gente aplicar no rosto. Mas se alguém souber um jeito mais prático de fazer, me conta aqui nos comentários. Porque eu não tive nenhuma outra ideia melhor. Talvez se eu tivesse colocado gelatina incolor, pra deixar mais encorpado, né? De forma mais prática. Vou aplicando aqui. Estou com umas espinhas aqui, ó. Páscoa, TPM. Vocês sabem como é, né? Pelo menos, gente, tá sendo uma máscara, assim, bem relaxante, sabe? Ela tá bem geladinha e eu acho que vai deixar a pele bem macia. Pronto, máscara aplicada. Vou deixar agir aí por uns minutos. Vocês sempre perguntam quanto tempo deixar uma máscaragem no rosto. Eu gosto de deixar agir por uns 15 minutos. E a máscara do cabelo provavelmente vai ser uns 30 a 40 minutos. Então é isso, já volto. Voltei, limpei, né? Enxaguei a máscara do rosto. E realmente eu sinto que a pele tá bem macia. No vídeo não dá pra perceber, né? Não dá pra vocês sentirem. Mas a minha pele tá bem macia. E é isso, assim. Eu achei que ela ia ficar com um aspecto de glow, assim, muito brilhosa por causa da hidratação. Mas não ficou. Eu até gosto do glow, mas ela não ficou, gente. Ela ficou com um aspecto mais aveludada, na verdade. Tá vendo? Ela tá mais sequinha. E eu gostei. Só que eu acho que não valeu a pena o trabalho que deu, sabe? A mistureba que eu fiz. Então, realmente, se vocês souberem de um jeito mais prático, me contem aí nos comentários. E aí eu enxaguei também o cabelo. Apliquei condicionador normalmente. Enxaguei de novo. Estou aqui, ó. Tá muito, muito, muito macio. Cheiroso. E parece que ajudou a dar brilho, ó. Curti, viu? Gostei. E agora eu vou fazer uma finalização bem rapidinha, bem prática. Daquela que eu só divido, assim, o cabelo ao meio. Aplico os produtos. Faço um dedo liso na frente. E foi, sabe? E aí eu volto mais tarde, quando o cabelo já tiver secado, pra mostrar o resultado final pra vocês. Voltei, gente. Que hidratação maravilhosa. De verdade, meu cabelo tá muito, muito, muito macio. Dá pra vocês verem aí o brilho. Isso é uma finalização super prática, super rápida. Eu só dividi o cabelo ao meio, apliquei o creme. Nada demais, sabe? Mas o cabelo respondeu super bem, né? Porque ele tava bem cuidado por causa da hidratação. Então vocês podem perceber aí o brilho. Quando eu pego, assim, ó, sério. Tá com uma maciez surreal. Eu amei. Eu não sequei com secador e nem vou secar. Porque eu tô em casa, deixei o cabelo secar naturalmente. Então quando dá pra evitar, o secador eu evito, sabe? Então eu vou deixar ele assim mesmo. Testem essa hidratação caseira de mamão e me contem depois o que vocês acharam. Quem aí já tiver testado, já tiver feito alguma misturinha parecida com essa, me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Ah, e me contem também quais os próximos tratamentos caseiros que vocês querem ver por aqui. Me deem sugestões aqui nos comentários. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!